Chegou! Hoje é dia de CTN. A CTN é um evento que acontece uma vez por ano aqui em Los Angeles. Quer dizer Creative Talent Network. É um evento da indústria da animação que as pessoas daqui de cidade e de fora vêm para apresentar os seus trabalhos pessoais, expor livros, vender prints, conhecer, fazer network. É também onde os estúdios vão para recrutar novos talentos. Então é um lugar muito legal, que tem muitas aulas acontecendo, muitas apresentações. Ano passado eu fiquei tão maravilhada que foi uma das razões por que eu resolvi criar o canal. Porque eu queria compartilhar esse tipo de coisa com vocês. Hoje eu estou muito nervosa porque eu decidi que eu vou entrevistar os meus ídolos do Instagram. E vocês vão comigo! E aí Se inscreva no canal. 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 No. 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 Quando eu vim aqui, como que, wow, há muita gente que faz o mesmo que você e muita gente talentosa. E é incrível poder estar aqui compartilhando com toda essa gente, fazendo o mesmo que você. E te dão muita inspiração, é incrível. Nada como esse lugar, é verdade. Olá a todos, meu nome é Farid. Eu sou do México e eu vim aqui para CTN para ter um bom tempo. Para ver amigos, ver muita arte, ir para conversas, ouvir as pessoas falar, aprender muito, fazer conexões, conseguir meu portfólio revisado. O que você está tentando conseguir? Para ajudar a minha rede expandir, conhecer pessoas e encontrar oportunidades de trabalho. Qual trabalho você está procurando? Eu estou procurando um desenho e artista visual. E quem você conhece com? Eu conheci com o Nickelodeon, a equipe de recrutamento. Eu mostrei o meu portfólio e eles realmente gostaram. Eu estou procurando. Estou procurando com o Walt Disney Animation Studios para um filme de feature. E eu estou um pouco nervoso, mas espero que isso seja bem. Ok, practice para o Walt Disney. Estou procurando fazer um desenho de publicidade. Estou procurando algumas desenhos. Estou procurando desenhos. Estou procurando desenhos para a família. Estou procurando um garoto de jovens, o nome é Timothy. e esse é mais o desenvolvimento desse personagem Oh, we need more scale Oh, we need more scale